Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, passando aqui para deixar um vídeo aí para vocês de como que eu fiz trabalhando nesses cogumelos de madeira que o seu Vicente me mandou, tá? Para quem não viu no Instagram, essa semana eu postei lá e falei o seguinte, eu recebi aqui do seu Vicente alguns moldes que ele fabrica, que são esses cogumelos, opa, quase vou estragar a peça, são esses cogumelos aqui de madeira para a gente trabalhar, criar peças em cima deles, dá para brincar bastante assim. Eu fiz um vídeo de duas técnicas básicas aí para a gente poder aproveitar esses moldes, então se você está aqui eu queria explicar umas coisinhas aqui sobre o molde para você e depois eu vou rodar o vídeo aí para vocês de como eu tirei essas peças aqui, tá? Esses pratos aqui, eles estão um pouquinho moles ainda que eu acabei de fazer, mas essa aqui já dei acabamento nela, mostrei como fazer o acabamento também, ela já está firmezinha, olha só. Então, tem umas dicas aí importantes aí no vídeo para vocês acompanharem, que é primordial para vocês entenderem como você pode usar esses moldes aqui. Isso aqui é madeira maciça, tá? Se o Vicente faz isso aqui na mão, esculpe na mão essas peças e a gente pode usar isso aqui de diversas formas, tá? Tem algumas pessoas que usam esses menores para fazer paleteado, outras técnicas também. Desculpa, mas eu aqui usei na espuma, tá? Eu fiz na espuma e também fiz uma brincadeirinha ali no torno que eu queria experimentar muito, tá? Se o Vicente vai me desculpar muito aí que eu fiz uma mexida aqui no molde dele, porque eu queria fazer uma adaptação aqui, porque esse moldezinho aqui, ele vem com essa estruturazinha aqui, ó, que o Vicente faz, tá? Ó, tá vendo? Essa estrutura aqui e eu acabei que quis tirar isso aqui porque eu queria levar ele lá para o torno também. Além de fazer esse molde na placa de... na espuma, eu queria levar ele para o torno. Então, por conta disso, eu tirei isso. Eu fiz um sistema, ó, de parafuso aqui, ó. Fica a dica aí para o seu Vicente depois. Fiz um sistema de parafuso aqui que eu posso remover ele, deixar sem nada e aí foi para o torno. Vocês vão acompanhar o vídeo, vocês vão ver aí direitinho como é que funciona, tá? Pessoal, se você está entrando aqui, se você não é meu aluno na plataforma da Hotmart, temos centenas de vídeos lá, tá? Muitos vídeos mesmo. E também agora a gente tem um canal no YouTube também, que eu estou dedicando o canal lá do YouTube para os membros assinantes, então lá também eu vou colocar alguns vídeos, não tem muitos vídeos. Mas para quem é membro da plataforma da Hotmart, também tem o WhatsApp para a gente conversar e tirar dúvidas. Se surgiu dúvida aqui, ó, quem é assinante da plataforma da Hotmart, pode entrar no grupo de WhatsApp e fazer perguntas lá sobre qualquer coisa, sobre o vídeo aqui. É muito legal porque R$49,90 é bem baratinho, você pode assinar isso aí, é mensal, aí você entra lá, assina, se você não gostar, cancela a assinatura, tá? No YouTube, como é que vai funcionar no YouTube? No YouTube é para membros, então tem lá R$39,90, você tem privilégios lá no YouTube para você assistir alguns vídeos que eu vou estar postando lá e vou fazer algumas lives também. Nessas lives eu vou estar publicando, vou estar dando privilégio, tem privilégio de perguntas quem é membro lá no YouTube, tá? No YouTube só não tem bate-papo no WhatsApp, que daí é só para quem é da plataforma da Hotmart. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse vídeo, ele está gratuito hoje aqui, liberado para quem não é membro do assinante da plataforma da Hotmart, também está dentro da plataforma da Hotmart, e quem não é membro do YouTube. Após uma semana esse vídeo vai sair daqui, tá? Então você tem uma semana para assistir esse vídeo aqui, se você não assistiu durante uma semana, você vai ter que ou ser um assinante da plataforma da Hotmart, ou então ser um membro lá do YouTube, que eu também vou colocar esse vídeo lá para os membros do YouTube. Tá bom? Então fica a dica aí, quem não conhece o trabalho do seu Vicente, quiser seguir o trabalho do seu Vicente, estou deixando o arroba dele aí, do Instagram dele, também tem todas as informações lá, tem não só essa, mas tem centenas de outras ferramentas que ele fabrica manualmente, ele me mandou umas outras coisinhas aqui, depois eu vou experimentar e mostrar para vocês também. Eu já uso várias ferramentas deles, mas bora rodar o vídeo aí, tá bom? Para vocês, segue o vídeo aí e acompanha como que ficou, como que eu obtive esses resultados aqui dessas peças aqui. Bora lá! Então gente, vamos lá, vou explicar aqui para vocês, para vocês, vou usar aqui a argila da Terra Nova, para fazer esse prato. Para começar, eu já vou falar aqui para vocês uma coisa muito importante quando você for fazer essas peças nesse estilo de molde, principalmente nessa primeira etapa aqui agora que eu vou estar usando a espuma para fazer. Vocês estão vendo aí, eu estou amassando aí, cada um amassa do seu estilo, eu amasso no estilo caracol, mas qual que é a parte importante? é a resistência desse barro. Não dá para você fazer peça na espuma usando uma argila mole, tá? Ela tem que estar mais firme. Você vê que eu consigo sovar ela, ela não está dura, mas ela está mais firme e aí tem um pouquinho mais de dificuldade aí para você sovar ela, mas é uma argila firme, tá? Se você não tiver uma argila firme, eu aconselho você a separar um pouquinho, deixar ela dar uma endurecida um pouquinho para você poder fazer esse processo, porque ela é mais firme, ela vai funcionar melhor, o molde não vai desabar na hora que você fizer ele. Agora, se você fizer mole e estiver desabando, é porque realmente a argila está muito mole. Aí você precisa, você pode sovar ela em cima de uma placa de gesso também, que ajuda a tirar um pouco da umidade, tá? E aí você tem uma argila mais dura. Essa é uma alternativa também, sovar em cima de uma placa de gesso. Bora lá, agora que eu vou trazer aqui a placa que eu amassei lá. Eu já deixo ela meio retangular, né? Já vou batendo na mão para deixar ela meio retangular. E aqui eu vou usar as guias para abrir a minha placa. Estou trabalhando com uma guia aí de um centímetro, que é essa guia aí que eu vou usar para cortar. Essa guia, na verdade, eu só passo a linha, o fio aí, e aí eu corto essa placa, olha só. Daí eu tiro as fatias, como se eu estivesse tirando sanduíche. Essa fatia aí tem mais de um centímetro, quer dizer, tem um centímetro. Então daí dessa placa eu consigo cortar várias fatias mais grossas para depois eu abrir a minha placa, tá? Daí desse ponto eu vou abrir a minha placa. Lógico que eu já tenho que fazer uma quantidade, porque o molde é um pouco grande. Esse molde aqui tem mais de 20 centímetros. Então eu já tenho que fazer uma placa grande. O outro molde ainda é maior ainda. Então eu já tenho que deixar uma placa maior. Então bora lá, agora eu vou abrir essa placa. Tem uns macetezinhos aqui. Olha só, para abrir essa placa eu vou usar aqui agora a minha guia de 0,7 centímetros, ou 7 milímetros, né? No caso. Eu, gente, eu estou usando aí um cano de PVC. Eu vou dar só uma conferida aqui no tamanho do molde, para eu ver mais ou menos o tanto que tem que esticar, se isso aqui vai dar para esse molde que eu fiz. Eu estou usando um cano de PVC bem duro aí como rolo, mas vocês podem usar um rolo de macarrão, pedaço de madeira. Embaixo aí é uma lona, que a gente chama de lonita, que é um algodão cru, tá? Um algodão cru, ele é mais grossinho e aí ele fica bem estável para você abrir. Vocês viram que eu já rotacionei? Já abri num sentido, eu rotacionei. Isso é muito, muito importante você abrir em vários sentidos, tá? E aí no caso eu tenho duas lonas, eu vou fazer a substituição aqui agora pela segunda lona, porque eu já abri num sentido, rotacionei, abri no outro sentido, mas agora eu preciso virar essa placa e sem pegar nela de uma maneira mais suave, eu virar ela para que eu possa passar o rolo do outro lado. Então esse é o processo básico de você abrir uma placa, tá gente? Isso aí é um processo básico, básico. Vou usar as guias aí de, como eu falei, de 0,7 centímetros, de 7 milímetros e vou esticando essa placa até eu chegar na espessura que eu quero. Lembra que eu falei para vocês que a placa tem que estar mais firme? Realmente ela está mais firme, está mais difícil de abrir porque ela tem uma certa resistência, tá? Ó, rotacionei de novo para outro lado, outro sentido, isso é muito importante. Bora lá agora, vamos continuar a abrir aqui. O processo depois para as próximas vão ser a mesma coisa, só repetição, porque eu vou fazer os dois pratos nesse sentido aí. E aí é só repetição e depois eu vou abrir algumas placas também que eu vou levar lá para o torno que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz lá no torno. Bora agora para o molde. Então agora vamos lá, vou pegar aqui minha espuma, tá? Olha só como é que é minha espuma. É uma espuma de tapeceiro, eu comprei aqui com a tapeceira aqui do lado aqui, do ateliê. Ela tem 12 centímetros de espessura, está vendo? Ela é bem grossa, tem 12 centímetros, porque eu vou afundar bem, olha só. E ela tem uma densidade bem molinha. O que eu fiz? Coloquei em cima da placa e virei aí com o tecido, tá? Ela tem uma densidade mais molinha. Não sei dizer para vocês a numeração da densidade dela, mas é de fase sofá, de almofado, igual uma espuma de colchão, tá? Nesse caso aí, como eu já tinha alisado de um lado, mas não tinha alisado do outro lado que tem a marca do tecido, então eu vou dar uma alisada aqui com uma ferramentinha de alisar. Pode ser qualquer coisa, um cartão de crédito, eu tenho essa borrachinha aí para alisar. E aí é só vocês alisarem. Eu vou para o molde, mas antes de colocar o molde, gente, eu costumo pôr um pouquinho de maisena. Isso aí é maisena, amido de milho, ou o que seja. Isso não interfere em nada na argila, mas é um desmoldante muito bom. Então você consegue aí desmoldar a peça com facilidade na hora que você vai tirar do molde e não gruda no molde, tá? Então aí, ó, pega o molde, coloca ele no centro, ele tem esse apoiozinho aí para você pegar, e aí você vai pressionar. Por isso que a espuma tem que ser uma espuma grossa, porque o molde é grande, tá? Olha só, ela se ajusta no molde com a pressão, estou fazendo bastante pressão. Ela vai se ajustando no molde, tomando a forma do molde. Só que aqui, olha só, você vê que está sobrando muita argila para o lado. Eu não posso levantar esse molde com esse tanto de argila que vai fazer peso e vai abrir meu molde e não vai funcionar. Então o que eu pego? Eu pego uma agulha e aí vou rotacionando a agulha aí até eu conseguir cortar essa argila, esse excesso de argila que está sobrando. Enquanto isso, eu estou segurando o molde para a forma se manter, para ela não se perder, tá vendo? Estou pressionando e segurando o molde, tá? Então aqui eu vou fazer um truquezinho que é o seguinte, ó, vou dar uma pressionada aqui mais um pouquinho. Vou fazer um truquezinho que é o seguinte, eu vou pegar uma pecinha minha aqui de cerâmica mesmo, que eu tenho aqui, e vou colocar ela aqui no molde por causa dessa parte dele alto e eu quero trabalhar ele, ó. E viro a espuma e já tiro o molde da espuma. Então essa tigelinha aí é um truque aí que eu fui fazendo para conseguir virar o molde aí e ter ele na superfície. Aqui, gente, agora eu vou dar uma alisadinha nele, uma acabada nele, ó. Você vê que como essa argila está um pouco mais sequinha, ela deu uns pontinhos que deu uma rachadinha aí, mas é só superficial, então eu só vou dar uma arrumada aqui com a espatulazinha simples, só para dar uma alisada e já vou tirar o molde aqui do, a peça do molde já, vocês já vão ver já, tá? Eu, eu estava esquecendo aqui que eu vou fazer já o acabamento das bordas, que ajuda, é muito mais fácil eu fizer esse acabamento das bordas aqui enquanto ele está aqui no molde, tá vendo, ó? Para não sobrar, tá vendo esse pedaço aí? Esse é um arquinho que eu tenho aqui, é um arquinho que tem na frente dele, tem uma linha amarrada, um nylon amarrado nele, ó. Isso deixa o arquinho tensionado e com ele fica mais fácil de cortar. Eu não quis usar torninho e tal, para não mostrar para vocês como é que a gente pode fazer mesmo natural. Eu só vou pegar uma esponja aqui para já dar um pré-acabamento nessa bordinha. Depois a gente vai fazer um acabamento melhor, vou mostrar para vocês já o acabamento dela, mas aqui só para dar um pré-acabamento aqui na borda dele aqui já, tá? Então eu vou pegar aqui uma madeirinha de apoio e já vou virar ele. Vou acomodar ele aqui e já tirar e virar o molde aqui nessa madeirinha de apoio onde ele vai ficar. Lembrando que a gente tem que sempre usar madeira, tá? Não usar nenhum material, ó, já saiu. O que acontece? Se a argila estiver bem firme, ela vai suportar bem o formato. Se tiver molenga, ela vai ceder, tá? E aqui, olha só, ele não fica exatamente aquele formato ali do... Coisa porque ele dá uma sentada, né? Tem o fundo, o fundo é redondo, ele vai sentar. Aqui eu só dou uma corridinha aqui e ele vai ficar já retinho. E aqui agora eu só vou dar uma arrumadinha no fundo aqui para deixar ele mais retinho e ele já vai para a secagem, tá? Daqui eu já vou deixar ele para ir para a secagem. Olha só, só estou dando uma analisada aqui para ver como é que ficou e vou mostrar aqui para vocês. Olha só como é que ele ficou a forma dele, ficou bem legal. Ele assenta, o fundo fica retinho. Depois nós vamos dar um acabamento aqui na borda, tá? Só vai secar um pouquinho, ganhar ponto de couro e a gente vem para o acabamento aqui da borda. Mas antes do acabamento, antes dele ganhar ponto de couro, bora, vamos usar o nosso outro molde para a gente ver como é que fica nesse mesmo processo. Mesma coisa anteriormente, abri a placa lá, tá? É, abri uma placa maior, que o molde é maior, esse molde aqui desse prato com aba aqui, ele é um pouco maior. E essa aqui eu fiz ela um pouquinho mais espessa, eu fiz ela com 8 milímetros, quase 9, porque eu vi que ele é uma aba muito grande, aí eu fiquei com medo dela ceder, tá? E aí a mesma coisa, colocar a manzena para desmoldar, tá? Em cima da placa de espuma, deixa eu ajeitar a câmera aqui para vocês verem melhor, colocando a manzena, ok. E aí, vamos já para o nosso molde. Não, só exagerei um pouquinho, deixa eu tirar um pouquinho aqui, ó. Esse é um molde, ele tem uma aba, tá? Vamos experimentar ele, vamos ver para que ele fica, é surpresa junto com vocês aqui. Vamos lá, pressionar, olha só, mesma coisa, pressão, sobrou bastante argila para as laterais. Então, bastante pressão, se movimenta, vou pegar a minha agulha aqui, vou tirar esse excesso como eu tirei do outro, tá? Só tirar o excesso aqui mesmo, porque senão ele vai descer. Não precisa ser bem arrumadinho, não, não precisa ser certinho. Depois a gente faz com o arquinho e o cortador a outra parte. Então, vamos lá. Mesma coisa, vou colocar aqui a minha tigelinha aqui do ateliê. E vou virar esse molde para a gente dar uma ajustada nele final, como é que ele já está querendo sair, ó. Eu viro com a espuma para a gente dar uma ajustadinha final nele. Você vê que ele não fica na curva certinho da peça. Aí eu vou usar uma esponja aqui úmida, tá? Vou pegar uma esponjinha úmida e vou dar uma arrumada nele aqui, ó. Pressionando um pouquinho, rodando para ele ajustar direitinho aqui na forma do prato aqui na aba dele, tá? E aí eu vou fazer esse processo e vou também recortar a bordinha dele aqui. Olha, aqui vai dar para vocês ver bem eu recortando, ó, com o arquinho aí que eu falei para vocês, que tem o arame na ponta. Olha só. Não tem segredo, bem simples. E aí, nesse caso aí, eu também vou dar um pré-acabamentozinho na borda, como eu fiz no outro. Vou dar uma alisadinha, tá? Para poder deixar um pouco mais acabado, mas eu vou fazer o acabamento igual o outro depois, na borda também, para deixar ela mais arredondada. Mas depois não tem mais nada o que fazer. Mesma coisa do outro, eu vou usar uma madeirinha de apoio aqui e vou já tirar ele, né? Lembrando que essa argila está mais firme, então ela está um pouquinho mais resistente. Só vou virar ele aqui, ó. Pup, virei. Lembrando, gente, que isso é uma peça feita na plata, no molde, manual, não vai ficar igual um prato feito no torno, porque pode dar uma descida um pouquinho na borda, dar uma entordadinha, mas, pô, ficou muito legal. Funcionou super bem. E eu queria aproveitar, enquanto esse aqui seca e o outro já está em ponto de couro, eu vou fazer o acabamento daquele primeiro. Olha só o primeiro que eu fiz, já está firme, olha só. Já dá para pegar, virar, olha como é que ficou. Está vendo? Esse é o primeiro. Você vê como é que ele é o formatinho dele. E aí eu vou dar uma arrumadinha na borda. Eu só vou mostrar como que eu faço esse acabamento de borda aqui para vocês. Eu acho que se eu mostrar aqui um para vocês, o outro também é a mesma coisa. Os próximos que eu for fazer vai ser o mesmo processo de acabamento, tá? Então vamos lá. Isso aqui, olha, é um raladorzinho de noz moscada. Facinho de você achar aí em qualquer lojinha de cacarecos. Tem algum já para cerâmica, profissional para cerâmica, você encontra também nas lojas de cerâmica. Mas é um raladorzinho simples de noz moscada. Como a peça está em ponto de couro, o que é o ponto de couro? É um ponto um pouquinho mais duro, né? Para quem não conhece, que ela não deforma mais, mas ela ainda aceita ser recortada. Com ele, eu consegui ir dando uma raspada e nivelando a borda, ó. Aqueles pedacinhos que tinha ficado irregular, coisa assim. Com o raladorzinho, eu consigo fazer esse reparo. Eu vou mostrar uma outra dica aqui para vocês, que vale muito, legal. Porque daí, com o ralador, eu deixo a borda muito quadrada, muito quadradona. E ela quadradona, ela não é legal porque a peça trinca com muita facilidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma ferramenta feita com cartão de crédito. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Com um cartãozinho de crédito aí, qualquer aí. Peguei aqui um cartão aqui. Eu corto ele, um pedaço dele. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar com a tesoura aqui, ó. E vou cortar um pedacinho dele, como se fosse uma orelhinha. Deixasse ele bem redondinho, tá? Ó, com a tesoura eu consigo. O cartão é bem fácil. Pronto, cortei. E aí, eu vou dar um acabamentozinho, usando uma lixa, tá? Vou mostrar aqui para vocês a lixa. Nesse formatinho aí, um formatinho de U. Aí, eu peguei uma lixa aqui, uma lixinha que eu tenho aqui. Vou colocar aqui num palito de... Na verdade, no cabo de um pincel. E aí, eu vou dar uma lixada. O cabinho é o tamanho exato aqui da... Que eu quero que vai ficar a borda do prato. E aí, eu vou dar uma lixadinha para tirar as marquinhas dele. Vocês já vão entender como que eu uso isso. E fica muito bom. Olha só. Tá vendo? Aí, esse Uzinho eu vou encaixar na borda do prato ali, ó. E vou raspando, ó. Ó. Olha que legal. Ó. Olha só, como tá sequinho. Ela vai tirando. E vai arredondando a borda. Vai deixando essa borda bem redondinha, ó. Seguindo o formato do cartão que eu desenhei. No formato do U lá no cartão que eu desenhei. Que eu recortei, na verdade. E a borda fica perfeita. Fica redondinha. Eu vou dar uma finalizada aqui agora, tá? Que é só mesmo um trabalho de finalizar aqui. De passar aqui por dentro. E vou dar uma limpadinha nele. E eu quero mostrar pra vocês uma outra tentativa que eu fiz aqui. De usar esses moldes no torno. Que eu achei muito legal. Então, pra quem assistiu até aqui. Esse foi o processo aí de você usar esses moldes na placa. Juntamente com a espuma, tá? Lembrando. Se você tiver dúvida. Se você quiser perguntar. Se você for assinante aqui da plataforma da Hotmart. Que tem os cursos. Você pode fazer parte do grupo de WhatsApp. E lá no grupo você pode fazer perguntas. Se tiver alguma dúvida sobre esse processo aí. Dessa técnica aí que eu mostrei pra vocês. Se você não é assinante. Quiser se tornar um assinante. Se tiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube. Vou deixar o link aí embaixo. R$ 49,90 pra você se tornar um assinante, tá? E aí você pode entrar lá no grupo. E fazer suas dúvidas. Ah, também tem aqui o canal do YouTube. Se você quiser se tornar membro. Vou deixar esse vídeo depois dessa semana aqui no canal. Aqui, tá? Pra quem não é membro. E aí quem quiser se tornar membro do YouTube. Vai ter vídeos exclusivos como esse. Muitas outras dicas já tem vídeo lá. Tá bom? Olha só. Vou dar uma finalizada aqui dentro agora. Prontinho. A bordinha ficou redonda. Agora eu vou só dar uma finalizada com uma esponja bem molinha aqui. Vou tirar um pouquinho dessas. Esse branquinho que vocês estão vendo aí. É só a maisena, tá gente? Ele tá lisinho, lisinho por dentro. É só. Só vou tirar a maisena. A maisena não interfere em nada. Se você não tirar ela pode ir no forno. Não acontece nada. Tá? Não estraga. Não atrapalha a argila. E aqui só foi mesmo pra dar uma finalizada. Eu não vou mostrar a finalização dos outros. Das outras peças. Porque é a mesma coisa. Eu só queria mostrar aqui. Dar essa dica aí pra vocês. Mas não vou mostrar as outras finalizações das outras peças. E eu já quero mostrar pra vocês lá no torno. Tá bom? Olha só. Ficou perfeita a peça. A borda ficou certinha. Ó. Tá? É isso. E ela ficou estável. Ela acertou bem. Então, é... Muito legal. Funciona super bem o molde aí do... Do seu Vicente. Se vocês quiserem adquirir. Lógico que tem outras formas de vocês poderem fazer também. Mas ficou muito bom. Vou só virar ele aqui pra dar uma limpadinha no fundo. Que normalmente acaba sujando um pouquinho. Mas é isso, gente. É... Ficou... Ficou muito bom. Olha só. Olha só. Muito bom mesmo. E eu vou agora mostrar uma outra dica aí pra vocês. Acompanhem que também vale a pena. Tá bom? Vamos lá? Então, acompanha aqui que eu vou trazer uma coisa aqui pro torno pra mostrar pra vocês. Olha o que eu fiz. Eu peguei uma madeira que normalmente eu uso aqui no torno. E eu coloquei um parafuso aqui, né? Vocês já vão entender pra que funciona esse parafuso já já. E eu vou fixar essa madeira aqui no torno. É... Com argila igual normalmente eu fixo. E aqui está o nosso cogumelo. E eu fiz uma adaptação. Seu Vicente que me desculpa aí. Mas eu fiz uma adaptação pra poder colocar um cabo novo. Que seria um cabo que eu pudesse remover ele. Olha só. Parafusado. Pra que a gente pudesse usar ele aqui no disco do torno. E aí eu consigo aparafusar ele aqui em cima. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse processo aí de colocar esse cabo aí. Que é muito simples e foi muito fácil de achar esse cabo aí. Fica a dica aí pro seu Vicente. Tá bom? Novamente, seu Vicente. Me desculpa aí. Eu trabalhar, tirar o trabalho que o senhor fez aí de essa pegadora aí. Que foi muito bem feito. Mas eu usei uma serrinha aqui pra serrar ele. Tirar ele daqui. A serrinha que eu tenho aqui, infelizmente. Mas deu certo. Então, ó. Tirei aqui. Pegador seu Vicente. Desculpa, seu Vicente, atrapalhar. Tá, mas eu acho que vai ser interessante pro que eu quero fazer. Gente, isso aqui, ó. É um pé de cama. É um pezinho de cama. Eu achei aqui na loja de coisa de madeira. Ele já vem com parafuso. E já vem com uma porquinha aqui pra você fixar. Então, eu vou fazer um buraquinho aqui com a furadeira. Tá? Fazer um buraquinho aqui no centro aqui com a furadeira. Pra não... Lógico, não vou transpassar. Pra colocar essa porquinha aí. Pra fixar o pé de cama. Esse pé de cama, na verdade, custou 15 reais. Tá? Pra poder fazer essa adaptação. Mas, é... Isso eu tô fazendo, gente. Que é pra... O meu uso aqui. Que eu vou usar lá no torno. Lógico, né? Se o Vicente quiser produzir isso aí imóvel. Eu acho que vai ser super legal. Então, ó. Ele vem com o sistema. É só fazer um buraquinho. Tem uma garrinha. E aí, com um martelo mesmo. Bater aqui, ó. Fixa. Dois palitos. Consegui fixar ele. Já tá feito. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ficou bem no nível aqui. Não ficou... Pra não ficar pra fora. Pra fixar bem. E... Não estraguei o molde, graças a Deus. Vamos lá, seu Vicente. Vamos estragar o trabalho dele. Vamos lá. Agora eu vou apertar aqui. Só pra mostrar pra vocês. Olha só. Tá vendo, ó. Olha, ó. Na coxa. Tá firme. E... Ó o novo pezinho aí. E eu vou fazer isso no outro também. Mas... Bora lá pro torno. Pra mostrar pra vocês como é que eu uso lá no torno isso aqui. Outra mesma coisa. Mesmo processo. Vou tirar e colocar do mesmo jeito no outro. Ó só. Olha como é que ficou. Tem que ficar bem no nível aqui pra não atrapalhar. Já pôs no outro. E aí de acochar. Pezinho aí. Tá prontinho. Vou lá pro torno. Ele fixo aqui na minha madeira. Esse aqui eu fixei na madeira. Tá? Esse aqui que é o menorzinho. Só vou dar uma apertada aqui no parafuso. Então esse eu fixei na madeira. Porque ele tem essa aba e eu preciso ter espaço. E embaixo, gente. Eu tô usando argila pra grudar. Tá meio solto aqui. Mas eu vou arrumar. Eu vou prender ele melhor. Eu vou prender ele com argila embaixo. Que é pra conseguir achar o centro bem legal. Tá? E aí o processo é você já entender, né? Vou jogar argila aqui em cima e bora. Vamos tornear pra gente ver como é que fica. Eu acho que vai ser mais fácil aqui também. Eu vou dar uma sujada nele. Uma molhada nele aqui. Porque eu percebi uma coisa. Eu tentei colocar o sem a maizena. E eu tenho que colocar a maizena. Então eu vou colocar a maizena aqui pra poder desmoldar depois. Tá? Então é isso. E aqui eu vou trazer uma placa que eu já tinha feito aqui. E vou jogar a placa aqui em cima. Bora lá, ó. Opa. A plaquinha aqui. E aí nós vamos moldar ele aqui com uma ferramenta. Só. Eu já coloquei aqui. Tentei dar uma pressionada. Mas sobrou muita massa pra lateral. Então eu vou cortar um pouco do excesso da massa aqui, ó. Cortar um pouquinho do excesso da massa. Antes de continuar aqui apertando. Eu já dei uma apertadinha com a mão. Mas esse excesso atrapalhou um pouco. Ficou sobrando pra lateral. Então eu só vou cortar. E agora sim. Agora sim. Eu vou pegar a espátula de silicone. E vou dar aquela bela alisada nele. Tá? Nenhuma saídinha de centro. Mas tudo bem. Vamos lá devagarinho. Só alisar. Alisar ele. Direitinho. Vamos ver aqui como é que ele vai... Vai ficar com questão do molde. Ó. Alisei. Já cortei um pouquinho da borda também. Já deu uma arrumadinha na borda. E vamos fazer a mesma coisa. Eu vou tirar aqui. E vou virar ele. É... Pra uma madeirinha já. Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Só pra mostrar aqui a câmera aqui pra vocês. Vamos lá. Vou virar ele aqui. Vamos ver se ele sai com facilidade. Aqui, gente. Ele vai tá um pouquinho mais ruim. E não saiu. Vamos lá. Dá uma sacudidinha aqui. Soltar um pouquinho embaixo. Vai. Tem que sair, menino. Eita aí. Pus tanta maisena aqui. Ah, saiu. Ó. Lembrando, gente. Aqui. Ele tá mais mole. Ó. Ih. Dei uma mexidinha nele aqui. Ele tá mais mole do que tava lá na nossa placa que eu fiz na espuma. Mas ele manteve a forma. Tá? Só ficou um prato um pouquinho. É... Eu vou tirar uma foto de comparação que pra vocês verem os dois. Olha só. Esse aqui eu fiz na espuma. Que é aquele que já tava mais coisa. Que eu fiz o acabamento. A bordinha dele. E esse foi o que eu fiz no torne. Ele ainda tá um pouquinho mais. Você vê? Ele ficou ótimo. Ficou perfeitinho no torne também. Só que ele desceu um pouquinho mais. Ele acentou um pouquinho mais. Vou colocar o outro aqui. Aqui do lado. Ó. Tá vendo? Na espuma ele ficou com a curva mais acentuada. Seguindo mais o molde. Aqui ele deu uma descida um pouco. Porque ele tava um pouco mole. Mas mesmo assim, ó. Ele preservou. Ficou. Tá vendo? Bora lá. Eu vou fazer aquele ali, ali, ó. Mas vocês já veem que deu certo. Então eu vou fazer o mesmo processo aqui no torno também. Esse eu não preciso da placa embaixo. Ó. Eu vou fazer esse outro. Vou tirar aqui o centro. Olha só. Por isso que eu falei, ó. Aí, ó. Vou trabalhar com a espuma. Coloco a estrutura no centro. Vou trabalhar sem espuma. Tiro. Esse aqui, como ele já tem uma base, um disco embaixo, né. Eu não preciso fazer nada. Preciso de outra madeira. Aí eu só colo ele aqui na minha argila. Eu gosto de colar na argila, gente. Porque eu consigo ajustar a peça no centro, ó. Tá vendo? Ó. Beleza. Eu já tenho aqui uma placa. Eu vou dar uma molhada nele. Como eu fiz no outro. A gente vai aprendendo essas coisinhas. Aí uma molhada legal na peça. Eu pego a maisena. Tá? Então eu vou aplicar a maisena aqui nele. Que é o nosso desmoldante. Boa. E agora nós vamos aqui para a nossa placa. Que eu já deixei preparada aqui para vocês. Já tinha aberto uma placa. Um pouquinho mais grossa, ó. Tá vendo? Opa. Vou rasgar a placa aqui. Estragar o trabalho. E aí vou agora moldar ele aqui. Com a mão um pouquinho. Isso eu acho que facilita bastante aqui o processo. Para quem não domina torno principalmente. Que é só o apoio mesmo. Então eu vou só tirar o excesso aqui da borda. Que vai me atrapalhar. Então eu vou tirar aqui devagarinho o excesso. Então gente. Qual que é a vantagem e desvantagem de fazer isso na espuma. Ou fazer no torno. Bem. É o jeito. Aqui, ó. Estou usando as mãos para poder dar uma acertada nessa curva dele aqui. Mas eu vou usar a ferramentinha também para poder dar essa esticada. Quando você faz esse processo no torno. De dar uma esticada na argila. E dar uma conformada nela aqui no torno. Ela tem a tendência a ficar melhor. A empenar menos. A entortar menos. Nas próximas etapas. Etapas de secagem. De queima. Tá. Não estou dizendo, gente. É uma peça feita de molde. Feita de placa. Não estou dizendo que isso vai ficar perfeito. Igual uma peça feita no torno e tal. Ela vai dar uma deformadinha. Uma entortadinha. Mas isso eu acho que é o charme aqui da peça. Dá para você usar isso. Para quem não domina torno. Não tem. Não faz torno. Seria uma alternativa aí para vocês poderem produzir os seus pratos. Tá. E a mesma coisa aqui. É no molde. É... Eu fiz um experimento de tentar colar o pezinho aqui no fundo do meu prato. Tá. Mas eu percebi depois que não dá certo. Tá. Porque quando ele assenta, ele não aceita o pezinho. Então tem que deixar. Vou tirar aqui. Só para ilustrar para vocês. É... Não dá para colar o pezinho aqui agora. Alguns pratos eu até faço esse pezinho já colando aqui direto. Poderia colar direto. Mas como ele assenta, ele desce na hora que você coloca na placa. O pezinho não vai suportar. Você teria que colocar o pezinho mesmo em ponto de couro lá no acabamento. Como a gente faz normalmente. Então... É... Depois. Quando você for fazer a finalização. Se quiser colocar um pezinho. Dá para colocar um pezinho. Mas o que eu queria mostrar mesmo é como a gente modela ele aqui. E aqui fica muito mais fácil. Agora eu vou dar uma... Uma acabadinha na borda dele aqui. Ó... Tirar o... O excesso. Eu vou tirar um pouquinho para dentro. Tá? Eu vou cortar um pouquinho para dentro. Para poder ficar fácil na hora de desmoldar. Tá bom? Então é isso. E aí dá um acabamentinho na borda. Só para dar uma ajeitadinha. E aí eu vou trazer ele para a placa. Ó... Vou desgrudar ele aqui. Vou virar. Ó... Tá vendo? Ele ficou um pouquinho para dentro. Ó... Ele não ficou na bordinha certinha. Cortei ele um pouquinho para dentro. Daí vamos... Na surpresa aqui agora. Ups! Vamos ver se ele desgruda aqui. Olha... Eu vou confessar que eu tive que dar uma forçadinha. Soltar um pouquinho o lado da bordinha. Que tinha colado um pouquinho. Bem delicado com os dedos aqui por baixo. Para não estragar o desenho. Para poder tentar tirar. Ó... Soltei de um lado. Porque ficou um pouco grudado. Você trabalha com mais água do que na placa, né? Então acabou ficando um pouquinho grudado. Agora vamos... Vamos ver aqui como é que ele vai... Se ele vai soltar na hora que eu puxar. Vou dar uma balançadinha. Opa, opa, opa. É... Ele deu uma cedida um pouquinho aqui. Porque eu balancei um pouco, mas soltou. Vou dar uma arrumadinha aqui com a mão mesmo. Vamos ver o que que rola. Mas é isso. Olha só. Interessante, né? Funciona nos dois métodos. Ó, pessoal. Vou fazer um vídeo aqui de encerramento aqui para mostrar para vocês. Agora eu vou queimar. Lógico. Depois aí eu... Se tiver queimado, eu posto lá no meu Instagram. Você segue lá. Mas ó... É... Só para vocês verem. Esse aqui eu nem mexi nele ainda. Esses dois aqui eu fiz no torno. É... Olha lá. Está até sujo lá ainda. Porque eu estou editando o vídeo aqui. É... Mas não terminei. Esses eu já tinha feito mais cedo na espuma. Esse aqui já está firme, firme. Olha só. Bem firme. Esse aqui eu fiz na espuma também. Ele já está quase firme. Olha só. Já dá para eu pegar ele. Aí esse aqui eu ainda não finalizei. Mas a bordinha dele ficou muito bem arrumadinha. Daqui a pouco eu vou dar uma arrumada nela. Uma finalizada. E esse aqui já está bem molendo ainda. Mas está preservando. Deu uma estrutura. Então... É... Dá para fazer tanto no torno. Se você quiser experimentar. Igual eu falei. Esse aqui desceu um pouquinho mais. Porque ele está mole. Dá para fazer na espuma. O truque. O truque mesmo. O segredo mesmo. É você... Quando você for trabalhar na espuma. Trabalhar com uma argila mais dura. Mais densa. Tá? Ela é uma argila. Peguei uma argila que estava já há um tempo guardada no saco. Ela já estava bem firme. Então... É... Foi mais fácil de modelar. Porque daí... Quando você trabalha com argila mais dura. Ele não perde tanto a forma. Ele não desce tanto assim como o outro. Tá? Novamente. Queria agradecer ao seu Vicente aqui. Por ter me cedido os moldes. Pedir desculpa aí para ele. Por ter... Mexido no molde dele. Desmanchado aqui. O molde de cogumelo dele. Falar para vocês. Vou deixar novamente aqui. O arroba do seu Vicente aqui para vocês. E... Para você que está assistindo. Não é meu aluno assinante. Assina. Porque esse conteúdo só vai ficar essa semana aqui livre para você. Mas para você que já é meu aluno. Não se preocupe. Os conteúdos estão em todos os canais que tem os membros assinantes. Tanto no YouTube. Quanto na plataforma da Hotmart. E lembrando que você lá da Hotmart. Se tiver dúvida. Quiser perguntar alguma coisa aqui sobre as peças. Sobre os moldes aí do seu Vicente. Pode mandar para mim lá no WhatsApp. Nosso grupo lá perguntas. Tá bom? Abraço gente. E até o nosso próximo vídeo aí. Tchau, tchau.